Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde, mais uma vez estamos aqui na Boas Novas, nesse programa tão especial. E a gente fala de tudo, né? Tem de tudo aqui. Comida deliciosa, com receitas surpreendentes. Nós também temos artesanatos muito especiais, muito bacana para você aí, de repente, ganhar mais um dinheirinho e abençoar a sua casa. E sempre um bate-papo maravilhoso, que a gente troca informações sobre saúde, moda, comportamento, relacionamento e muito mais. Sempre com uma pitada especial da palavra de Deus, do amor de Jesus, porque esse é o nosso objetivo. E por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor Jesus levantou um grande exército para anunciar a Boas Novas. E você faz parte disso, quando semeia e também contribui. Fora, orando também, que nos abençoa muito. Então, ore pela Boas Novas, ore pelo Brasil. Vamos continuar proclamando esse amor em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. E eu já quero anunciar o nosso tema de hoje, que é bem interessante. E é sobre saúde. Saúde infantil. Vamos falar sobre diabetes. E aí, como é que está? Os pequeninos, como é que está essa alimentação? O que influencia nisso? E é por isso que nós estamos aqui com profissionais. A Daniela Siqueira, que é nutricionista. Tudo bom, Daniela? Tudo bem. Bom dia. Obrigada por vir. Deus abençoe. Fique à vontade, viu? Obrigada. Para conversar com a gente e passar todas as informações. A Denise Portugal, que é endocrinologista, orto-molecular. Tudo bom? Tudo bem. Que bom estar aqui. Um prazer. Obrigada. Obrigada a você. Está retornando, Jaquil? É a primeira vez de vocês? Sim. Primeira vez, Dani? O meu já vim. Já vi essa, né? Lembro de ti. E também vamos ter música abençoada com a Carla Garcia. Tudo bom, Carla? Tudo bem. É um prazer estar aqui com essas mulheres que fazem a diferença dentro do propósito que elas agarraram com verdade. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do louvor com vocês. Obrigada pelo convite. A gente abençoa a vida de tantas formas, né? É verdade. E a gente sabe que os médicos, eles são como se fosse uma extensão da mão de Deus. É verdade. Abrindo os nossos olhos para algumas coisas, né? Isso mesmo. A gente vai deixando. Algo, o dom que elas têm, é algo assim, Deus faz as coisas tão assim detalhado, porque eu jamais, eu acho que eu teria essa aptidão para esse tipo de estudo, esses detalhes de cuidar de crianças, de adultos. É uma benção mesmo. É uma dedicação, né? É uma dedicação. Eu creio que é um chamado, porque eu também jamais pensei em ser médica. É, na minha família tem dois. Me formar nessas áreas aí. Me formar nessas áreas aí. Me formar nessas áreas aí. Me formar nessas áreas de saúde, eu falo que é dom, que eu não puxei delas. Fala um pouquinho para a gente do teu trabalho. Você vai cantar para a gente Desperta-nos e Por Tua Graça. Isso. Dentro do que nós estávamos até falando aqui, o Desperta-nos é uma canção que ela foi agregada a esse trabalho justamente para despertar na igreja aquilo que o Senhor colocou dentro da pessoa, dentro do propósito para cada um. E haver um movimento que nós estamos vendo tantas coisas acontecer e muitas pessoas ficam pensando, nossa, mas realmente para eu prosseguir, será que realmente o meu chamado, o propósito de Deus para a minha vida é fazer uma faculdade de nutrição? É como você falou, é a extensão de Deus, né? Então, independente, ou seja no altar, ou seja dentro de um hospital. Dentro de casa. Dentro de casa. Quantas mulheres fazem a diferença dentro das suas casas? Mas nós como igreja, não digo placas, mas como pessoas, precisamos despertar para o que está acontecendo. Então, essa canção, ela veio justamente para trazer essa consciência para a igreja. E esse CD tem quanto tempo? Esse CD tem apenas três meses. Ah, está fresquinho. Apesar de eu viver do ministério já seis anos, tem três meses que ele foi lançado e ele é um propósito assim que Deus colocou no meu coração para abençoar missionários também. Que maravilha. Então, daqui a pouquinho vamos ouvir a Carla cantando aqui para a gente. E também quero apresentar para vocês a Jéssica Peixoto, que já é de casa, né? E ela vai fazer para a gente um jarro com giz de cera. Tudo bom? Isso, tudo bem. Vou fazer esse jarro aqui, que é uma técnica bem legal com giz de cera. Você pode fazer na cerâmica, na madeira ou até no gesso também. Ai, deve ser tão gostoso de fazer. É, é uma delícia. Estou curiosa. Então, daqui a pouquinho a gente vai aprender contigo. Obrigada. Vamos já, já vai de música ou não? Dá para esperar um pouquinho? Tá, então vamos aqui no bate-papo. Definir o que é diabetes. Diabetes é uma desordem que acontece. São dois tipos, diabetes 1 e diabetes 2. A diabetes 1, diabetes mellitus 1, ela ocorre porque o hormônio da insulina não é produzido como deveria, então isso acarreta aumento de nível de insulina no corpo, de glicose. Só que isso é uma característica genética. Normalmente, normalmente não. A pessoa já nasce com isso. Com essa predisposição. Isso, exatamente. E a diabetes tipo 2 pode ocorrer por conta de má alimentação, sedentarismo, onde a insulina é produzida em excesso, só que ela não é interiorizada. Então, também acarreta aumento no nível sanguíneo de insulina no sangue. Então, essa ela adquire. Isso, exatamente. Por causa da má alimentação. Má alimentação, sedentarismo e maus hábitos. Fumar cigarro e não beber água. É comum em crianças? Depende do tipo de diabetes. Então, se formos falar sobre diabetes tipo 1, você vê, é um pouco mais raro. Mas tem. Hoje em dia, nós estamos encontrando muito. E a de genética. É, a diabetes tipo 1, ela tem uma predisposição. A criança já nasce com a predisposição. Mas ela pode demorar 5, 10, 15 anos para desenvolver. Na verdade, os anticorpos que vão atacar ali as células do pâncreas e aquelas células do pâncreas deixam de produzir insulina. E aí, essa criança tem que começar a usar a insulina injetável. Mas, graças a Deus, acho que assim, a farmácia, a indústria farmacêutica, a gente está desenvolvendo muito, né? A gente está evoluindo muito. Então, já se questiona a insulina via oral. Então, as coisas estão melhorando muito. Eu acho que a gente, daqui a 6, 7 anos, nós vamos ter um grande futuro aí. Porque injetar, né? Graças a Deus, também, hoje, a insulina injetável está super evoluída. Hoje, tem canetinha colorida para as crianças. Então, assim, já não é tão difícil mais. Mas tem, sim, bastante criança com diabetes tipo 1. E diabetes tipo 2 tem mais por conta disso mesmo, né? A questão da criança que está obesa, pela praticidade. As pessoas querem desempacotar mais do que descascar mais, né? Então, assim, as mães querem que os filhos comam alface, mas ela pode comer biscoito. E a gente está vivendo esse tempo. Então, começa a aumentar a insulina da criança. E aumentando a insulina, aumenta o apetite. E essa insulina não consegue agir do jeito que ela tem que agir. Então, acaba que aumenta a insulina, aumenta a glicose, aumenta o apetite. E a criança vai cada vez mais gordinha. Enfim, e isso é uma evolução muito triste, né? Vocês falaram de dois tipos. Tem uma mais grave que a outra ou não? Sim. Tem? Sim. Na verdade, assim, as duas são graves, tanto em crianças como adultos. Mas, assim, é uma doença crônica, uma doença que, teoricamente, a tipo 1 não tem cura. Mas tem uma evolução muito positiva e a criança tem uma vida muito saudável. E ela pode ficar muito bem até os 100 anos se ela se cuidar. Mas é mais grave em que sentido? É mais grave porque o controle tem que ser um pouco maior, a do tipo 1. Porque essa mãe, principalmente, né? Porque a criança, ela não tem autonomia. Ela não sabe o que horas ela vai medir essa glicemia. Quem sabe de hora, né? É. Não sabe que hora está tendo hipoglicemia. Então, a mãe tem que estar ali, administrando. O colégio tem que saber. Então, a administração da questão tem que ser muito maior, né? Então, é um pouco mais grave nesse sentido. Hoje, nós temos um chipzinho que coloca, tipo um carimbo, que a criança hoje não precisa mais ficar espetando o dedo toda hora. É um, pode falar nome, sim? É o Libri, que a gente chama, porque hoje é uma evolução e isso foi uma descoberta maravilhosa. É maravilhoso. É um chipzinho que fica... Olha, eu sou fico espetado. Eu não tenho problema de injeção. Mas para espetar esse dedo... E criança, você imagina, você ficar espetando a criança toda hora, ainda a criança tomar insulina. Então, assim, aplicar a insulina e esse chipzinho tem um aparelhinho que passa, prim, 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 e ele vai analisando a glicemia da criança. Então, assim, hoje é muito mais prático. Ainda é muito caro, mas eu acredito que no futuro isso vai baratear, porque vão entrar outros laboratórios, ainda está sob patente, mas, enfim, e isso vai deixar um pouco mais prático. Mas é mais grave nesse sentido, né? O cuidado tem que ser muito maior. A gente vai voltar e vai conversar sobre tudo isso. Já viu que o bate-papo aqui está interessante. Mas, antes disso, eu quero chamar aqui a Carla Garcia para cantar para a gente Desperta-nos. No despertar de uma geração. Se concretizar no coração de Deus um desejo através de uma nação amada. Não quero dar o meu melhor se não for para ti, me esvaziar de mim e transbordar de ti. Meu coração desperta para uma geração. Meu coração desperta para uma geração bate por um propósito gerado no teu coração. vai a água. arım Vem sobre nós. 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 Senhor. Desperta-nos. Desperta a luz Vem o Espírito sobre nós Passei aqui com fogo santo Vem o Espírito arder em nós Abraça a luz de novo e de novo Sem cessar vou te amar E pra que dar o mundo com o seu amor Não quero dar o meu melhor Se não for para ti Me esvaziar de mim E transbordar de ti Meu coração Desperta pra uma geração Bati por um propósito Gerado no teu coração Vem sobre nós Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós Desperta a luz Desperta a luz Desperta a luz, Senhor Desperta a luz Desperta a luz Estamos falando hoje sobre diabetes infantil Já temos aqui uma pincelada sobre o que é Quais são os tipos, né E sobre a gravidade delas Vamos falar um pouquinho do porquê que acontece Essa diabetes, né A gente estava até conversando aqui nos bastidores Sobre essa questão A alimentação é a principal influência nessa doença? Da diabetes tipo 2, sim Eu vejo como diabetes, sedentarismo, má alimentação, não consumo de frutas e vegetais Como um dos maiores fatores que causam a diabetes tipo 2 Principalmente em criança Por quê? Porque as crianças estão com um número crescente de sobrepeso A transição, aconteceu uma transição nutricional muito grande no mundo inteiro Antigamente o perfil da população era um perfil desnutrido E isso mudou muito nos últimos 30 anos Então é muito preocupante os números de crianças de 5 a 10 anos Posso falar mais ou menos Esse público comum, o público mais atingido Eu já vi crianças de 3 anos tão fofinhas Porque parece bonitinho, né, no início Antigamente aquelas dobrinhas eram consideradas que bebê Johnson Para mim, essas dobrinhas, até um ano, é um pouco mais normal Passou disso, já fica estranho, né Já tem alguma coisa que está errada Esse número, com certeza Na alimentação, no cuidado E a obesidade infantil mais do que triplicou Inclusive até os planos de saúde Pode até citar um A Mil está fazendo campanha Porque os gastos estão tão altos com essas comorbidades da obesidade infantil Que é pressão arterial, diabetes mellitus Que eles estão fazendo campanha para combater essa obesidade infantil Realmente é muito alarmante Um tempo atrás as pessoas sentavam à mesa As famílias sentavam à mesa para se alimentar Qualquer horário Era o almoço, o café da tarde e a janta Hoje em dia isso a gente não vê acontecer, né São poucas as famílias que ainda pelo menos almoçam Às vezes até os jantares Estamos juntos, mas jantam de qualquer jeito Vendo televisão É um fator também que leva as pessoas a comerem mais E comerem pior A mamãe que ela não vê o filho comendo a quantidade, né Ou então tá com o prato Pensa que comer um prato talhão de comida É o que faz bem Não tem que ficar forte Esses mitos também auxiliam nessa alimentação ruim e exagerada É engraçado, eu vejo um tempo muito confuso hoje em dia Porque hoje a gente tem acesso a tanta informação Você entra no Instagram, você entra no Facebook, você entra... Enfim, nesses redes sociais todas... Agora compartilhou um vídeo comigo Exatamente, acesso às informações eu acho que todos têm A questão não é assim, o que comer, porque as pessoas sabem o que é bom Eu acho que as pessoas estão correndo tanto hoje As pessoas estão correndo tanto hoje que fica assim Ah, eu sei que é bom isso, mas não vai dar tempo Exatamente Então come essa lasanha que tá congelada E à noite a gente vê o que a gente vai fazer Eu ouço isso muito lá na clínica Então assim, eu fico muito assustada quando chega pra mim paciente e fala assim Denise, mas pelo menos duas vezes na semana eu tenho que ir no fast food Oi? Duas vezes na semana? Então você vê crianças com 11, 9 anos com insulina alta Isso é uma coisa que a gente já tá dosando muito mais do que dosava 10 anos atrás, vamos dizer Hoje a gente tem como dosar a insulina até da criança E dosar essa resistência à insulina pra saber se ela vai desenvolver ou não A diabetes tipo 2 Mas eu acho que é uma dicotomia Porque hoje as pessoas sabem o que é bom, sabem o que é saudável e não usam porque não tem tempo Porque o tempo se tornou um inimigo da própria saúde Eu penso que se você focar, porque as pessoas não estão dando atenção Mas se você colocar o seu olho sobre essa questão e você se planejar, se organizar pra isso Não é tão difícil Eu vejo um outro fator muito determinante também É o fator compensatório Por exemplo, a mãe tá trabalhando, o pai também Aí chega em casa e não vê o filho, sei lá Nem sabe o que ele comeu também 10 horas do dia Normalmente fica com a babá ou com a avó E aí, ah, eu não fiquei com o meu filho o dia inteiro Então, sei lá Como um chocolate Como um chocolate é um fator muito compensatório Eu vejo muito isso Então eu vejo crianças extremamente mimadas até E com má alimentação E são novas E tem autonomia às vezes até De decisão É, de decisão Até mais do que o próprio pai e mãe Ah, mas eu quero comer aquilo Mas como que ele sabe que ele quer comer aquilo? Entendeu? Eu fiquei assustada que a gente tava conversando aqui nos bastidores E elas falando assim Chega paciente que a filha de 3 anos só come Aquele macarrãozinho de pacote instantâneo Com um requeijão Ou então com um nugget Só come isso Se for pra comer é isso Eu já vi crianças que só comiam arroz E a gente sabe que a alimentação saudável É aquela que é colorida, variada Que tem de tudo um pouco, né? Sabe o que é mais engraçado, Amanda? Meu filho come nuggets Mas só come assado Isso aí Verdade Mas mesmo assim Em casa não entra fritora O nugget é assado Mas vejo que não tem alimentação, né? E é nugget Por que não dá um pedaço de frango? Exatamente Então por que não faz o seu próprio nugget? Exatamente Aí você fala Ah, porque hoje as pessoas não tem tempo Ok Mas descascar uma banana Você não ocupa muito tempo Exatamente Não tá uma moção Eu falo assim Ah, mas é mais prático um biscoito Mas eu falo Mas o biscoito você ainda tem que ir comprar De repente a fruta você já tem em casa É só descascar Só descascar Agora vamos para os sintomas Como é que eu sei que meu filho tá com diabetes? Então, a diabetes tipo 2 A gente tem que observar Fome excessiva De repente um cansaço Vai muitas vezes Urina muitas vezes E aquela coloração muito amarelada Amarelada é aquela amarelada mais para o laranja? Não, amarelada mais para o amarelo mesmo Porque eu já vi um amarelo meio tóxico Quase que verde Mas às vezes é alguma vitamina que tá tomando Enfim Mas uma coisa que tem que tomar muito coragem Principalmente menino Menino geralmente faz o xixi Pinga algumas gotinhas assim do lado de fora Já viu? Quem tem filho menino aqui? Eu Você tem? Menino? Tem menino? Então Às vezes pinga umas gotinhas assim do lado de fora O diabético Açúcar chama o que? Formiguinha Você vai ver se a criança tá com a glicemia aumentada Quando tem formiguinha em volta do vaso Nossa, eu nunca tinha visto Uma pergunta para as doutoras Na minha família Um tempo atrás A minha avó desenvolveu a diabetes Um tempo Bastante tempo E falaram que foi por conta Foi emocional Isso é verídico? Ou a pessoa já tem mesmo a diabetes Por conta de algum pico emocional Na verdade ela pode ter uma predisposição a ter diabetes E aí ela desenvolveu diabetes tipo 1 Isso? Ela tomou insulina Isso Isso Porque aí você gera Aumenta o número de anticorpo Que ataca as células do pâncreas Entendi Ah, por isso que as pessoas falam Ah, eu tenho um diabetes emocional Isso aí que falam É É verdade e não Entende? Porque assim As doenças autoimunes Elas podem ser Pode ser um gatilho Um choque emocional Sim O hipotiroidismo Diabetes tipo 1 Aí sim Por quê? Porque é uma doença autoimune Entendeu? Então pode ter sido um gatilho Que desenvolveu A questão do anticorpo Que atacou esse pâncreas Entendeu? Entendi Agora eu queria saber de vocês Como é que eu consigo Tem mais alguns sintomas Que vocês querem descrever? Tem A criança acorda à noite Para urinar Ela pode ter muita fome Muita sede Boca seca Né? Coceira no corpo Formigamento nos pés Formigamento nos pés Cãibra Pode até ter lacrimejamento nos olhos Tem casos piores Essa criança precisa ser gordinha Como a gente fala? Não Não Está com sobrepeso A diabetes 2 Ela é muito silenciosa Mas se já tiver esses 3 sintomas Não com certeza Mas é bom fazer um teste de glicose Pelo sangue Para verificar a glicose e a glicemia Como eu consigo identificar? Que é 1 ou é 2? Então A 2 normalmente Vocês já vão ter Alguns fatores sintomas clínicos Subclínicos E se a glicemia tiver acima de 200 miligramas por decilitro E a diabetes tipo 1 Normalmente Quando uma avó Ou uma mãe A gente já faz uma história Familiar E a questão está muito prática Porque hoje você tem A dosagem da insulina E tem São marcadores também No sangue que você tem Que consegue te dizer Se é tipo 1 ou tipo 2 Quando você tem insulina Claro que não é tipo 1 Porque tipo 1 não produz insulina Então pronto Está bem claro Quando tem insulina aumentada Opa A insulina está aumentada Então mas ela não tem ação Então é diabetes tipo 2 Entendeu? A diabetes tipo 1 não tem Então a gente tem Marcadores sanguíneos Que provam isso pra gente Como a diabetes Ela pode interferir No cotidiano da criança Na vida Como dela? Então Eu acho que Por um todo Porque A criança normalmente É sedentária E aí Ela vai ter que tomar Remédio oral Normalmente Ou às vezes até Supercutâneo Então isso interfere um pouco Limita A diabetes tipo 1 Ela limita um pouco mais Mas assim Criança A criança é uma esponja Ela absorve o que é bom Absorve o que é ruim Então se isso for passado De uma forma positiva Pra ela Ela vai entender aquilo Eu tenho várias crianças lá Que levam numa botinha Olha Comprei a canetinha nova E a caneta é linda Decorada A caneta é de insulina E com o Libre As crianças estão Elas mesmo Elas vão E medem a glicemia E se for criança mais novinha A própria escola Então assim Tudo é uma adaptação familiar Claro A família tem que estar Muito junto dela Porque eu acho que A que limita mais um pouco É a diabetes tipo 1 Porque tem aquele cuidado Da mãe Do colégio Tá todo mundo em volta Cuidando Mas até a criança pegar Porque depois que a criança pega A criança já fala assim Olha Eu não quero esse açúcar não Esse açúcar vai fazer mal Pra mim Então assim Você já vai vendo Que a criança vai se ajustando Porque ela absorve O que é bom também Com certeza Como é que faz Quer que fazer uma pergunta? Pensei que você fosse É só mais a questão Da alimentação Da criança ficar mais preocupada Mas foi como ela falou Tem crianças que já estão Tão habituadas A ver isso de um lado Até positivo Que já falam Não, eu prefiro comer Legumes e verduras Que vão me fazer bem E ai O chocolate Vamos deixar pra uma outra ocasião Virar uma exceção E não uma regra E eu tenho um paciente Que ele é até um representante E ele é diabético Desde a infância mesmo E ele hoje fala assim Denise, eu sou super orgulhoso De ter que tomar insulina E ele é desse tamanhão Fortão, né? Ele falou, cara A insulina me fez ficar desse jeito Quer dizer Porque a insulina É um grande anabólico Ela pode engordar Mas as insulinas de hoje Estão ótimas Então assim Cuidando da alimentação Fazendo exercício É a pessoa mais linda que tem Porque ela é mais cuidada E sarada, entendeu? Então assim É jogar o que tem O lado positivo É se viver a vida com graça A palavra de Deus já diz Não é isso? E a comida saudável Ela não necessariamente Tem que ser aquela comida sem graça Não Tem tantas Acho que mais do que nunca Tá super democrático, né? Você consegue hoje Trabalhar com alimentação Tem muita oferta De insumos Que você pode encontrar De preços variáveis E as redes sociais Tem com tantas receitas legais É o Nugget Faz o seu Nugget Aqui no Espaço Menino Faz o suflê de couve-flor Gente, já gostou Vamos trabalhar isso Aqui no Espaço Menino Já trouxe várias receitas Aproveitando Entra lá no canal do YouTube Da Boas Novas E verifica lá Tem muitas receitas bacanas Tem muitas creches também Que já estão fazendo essas oficinas Para as crianças Botarem a mão na massa Saber o que estão comendo É muito interessante Então, recapitulando A1, ela é genética E ela não tem cura A2, tem cura? Se a pessoa se cuidar Se alimentar bem Fazer exercício físico Mudar de vida Ela tem como reverter Tem É uma ótima notícia, né? Com certeza A2 é reversível Porque, na verdade A2 é por excesso de peso Então, na verdade Como a insulina Não consegue trabalhar Por causa da... Eu falo assim Eu ensino para os meus pacientes O seguinte Eu tenho a glicose E eu sou insulina Eu pego a glicose E jogo para dentro da célula Através de uma portinha Então, eu abro a portinha E jogo a glicose Para dentro da célula Quando a pessoa está em excesso de peso Essa portinha Ela fica com a fechadura enferrujada E aí, eu sou insulina Eu estou com a glicose E tento abrir a portinha E não consigo abrir Então, eu não consigo jogar a glicose Para dentro da célula Então, a glicose fica na corrente sanguínea E a insulina vai aumentando Na corrente sanguínea Na hora que eu limpo essa fechadura Eu volto a conseguir abrir a portinha De novo E jogar a glicose para dentro da célula E tudo se resolve Entende? Então, tudo são hábitos Que tem que ser criados Dentro de casa, né? Também tem algumas coisas Que eu achei super interessantes No vídeo que eu falei para vocês Sobre a questão, por exemplo De tomar sucos de caixinha Tem se colocado aí Uma teoria de que As frutas deveriam ser consumidas Com a casca Com a fibra E não o suco, né? E hoje as pessoas Porque antigamente era assim As pessoas compravam a fruta Faziam o suco E era tudo um processo Que demorava mais Hoje não As pessoas vão comprando E às vezes nem tomam água Só consumindo o suco Refrigerante E isso é muito açúcar Que você vai digerindo, né? Que é frutose Apesar de ser de fruta Mas mesmo assim Não era para ser consumida em excesso Até porque a fibra ajuda A consumir A processar A não ter pico de insulina E tudo Essa questão, né? Aí muitos pacientes falam A mãe, né? Fala Ah, mas o meu filho Não toma refrigerante Ele toma Suco Suco ou água de coco de caixinha Não, acho que não Acho que tem conservante Eu falo Mas você está trocando Seis por meia dúzia Exatamente O ideal é tomar muita água Ingestão de muita água E comer a fruta Exatamente Porque você vai estar Comendo a fibra Tudo dela Às vezes até o suco Faz um Ao invés de fazer aquele suco Super concentrado Faz um refresco da vovó, né? E não coloca muito açúcar também Não adianta fazer um refresco Ah, mas o suco não precisa de açúcar Exatamente Então, a gente tem que criar o hábito na criança Do sentido Do sabor Do sabor Do paladar da fruta O paladar da fruta Então assim Você vê Ah, mas eu não Como é que é? Eu não boto muito açúcar no suco Eu já vi uma mãe Que falou Denise, olha Todo dia de manhã Eu faço um nescau Não é todinho de caixinha, não Eu faço um nescau Desculpa É nescau É Leite com chocolate E bota um pouquinho de açúcar Mas é só um pouquinho Oi? Nem precisa Não, e o pouquinho De repente Pode ser um pouquinho pra ela Mas pode ser muito pra ela Duas colheres de sopa de açúcar Não precisa botar açúcar? Não, não precisa No achocolatado Que já é cheio de açúcar Pra ficar sozinho Pra raspar E comer E fora que eu acho bacana alertar Que não é só o açúcar Que gera a glicose, né? Mas também O carboidrato O carboidrato Simples Tudo que é massa Pão, biscoito, bolo Fruta Né? A própria fruta Com suco de laranja Você não gasta uma laranja Você gasta no mínimo Três, cinco, né? Dependendo Dependendo Então o que é importante É a ingestão das fibras Né? E também Verduras Legumes Existir legumes Você pode fazer uma cor Um negócio colorido Uma mesa bem divertida Né? Muito gostoso, né? E não é impossível, viu? Não é impossível É um refogadinho De couve Gente, eu cresci assim Vai variando Exatamente Lá em casa A minha filha Ela pede Para comer salada Ele sempre O Samuel vive Comendo fruta Então assim Não é impossível Gente Eu sei que tem filhos Aí que não comem Nada de fruto Para ter branco, né? Para ter branco É branco ou marrom Porque frito, né? Sem cor Sem cor nenhuma Então não é impossível Então a gente não está falando aqui As que são profissionais A gente não está falando aqui De uma coisa impossível E sobretudo Os pais são responsáveis Faça essa mudança também Na sua alimentação E guia seus filhos Do caminho Que elas devem andar Que é uma vida saudável Leve E divertida Eu acho que tudo começa Já no pré-natal Nos nove meses Que a criança está sendo formada Depois no aleitamento materno Que é muito importante A lactação Tem que ser uma coisa Que tem que ter campanha mesmo Como está tendo Porque a maioria das crianças A mãe não dá de mamar E aí ela começa a tomar leite de vaca Que não só Às vezes com açúcar também Então acho que tem que ter Uma conscientização Já no pré-natal Para quando nós seja Ter um aleitamento seguro E tudo Perfeito Bom, nosso próprio de papo Foi maravilhoso Então não sai daí Que a gente vai aqui Com o artesanato No próximo bloco E ainda tem música abençoada Deus abençoe E agora chegou a hora divertida De aprender artesanato Aqui com a Jéssica Peixoto Já estou aqui Com um vaso na minha frente Uma caixinha Tudo cru Isso, é para mostrar O que a gente pode fazer Que é o trabalho Que você vai mostrar para a gente Hoje com o giz de cera Aqui eu fiz na cerâmica Mas aí você pode fazer Numa caixinha de madeira Na madeira Pode fazer também no gesso Que eu vou mostrar Tá bom? Esse aqui eu fiz na cerâmica Então, na cerâmica Ou na caixinha de madeira Você tem que passar A tinta branca Antes, tá? Eu trouxe aqui no gesso Como o gesso já é branquinho Não precisa Gente, a Jéssica Ela sempre traz Artesanato super diferente Para a gente E ela já é de casa Eu queria até te convidar Entra lá no nosso No nosso site Não Lá no canal do YouTube Porque tem muita coisa bacana Da Jéssica Eu tenho um canal E aproveita e entra No Instagram dela No Facebook também No Instagram também tem muita coisa Tem canal? Tem um canal no YouTube também Olha, vale a pena Você que está aí procurando Uma forma bacana De ganhar dinheiro extra Ela tem muita coisa bacana Super recomendo, tá? Então vamos lá Para os nossos materiais Para a gente poder aprender Essa técnica Bem interessante Isso Vamos lá Aqui eu vou mostrar então Vai passar a cartelinha Tem o material na tela? Para a gente ler Pode colocar para a gente Isso aí Vamos lá Nós vamos precisar de pincel Tinta branca Giz de cera Nanquim Palha de aço Verniz acrílico Tá? Aqui, ali no caso Eu botei a tinta branca Porque no caso Para fazer a madeira Ou a cerâmica Aqui no gesso Não precisa Não precisa Porque já é branquinho Já é branquinho Tá bom? Então vamos lá Aqui a gente vai começar Com o giz Engraçado que você fala Que tem que colocar Tinta branca Mas a gente vê o fundo preto A gente nunca imagina Que tem uma tinta branca aí É, porque aí depois Você vai ver o processo todo Você vai ver como é que vai ficar Aqui eu comecei com essa cor Então a gente vai fazer Como se estivesse pintando mesmo Com o giz, né? Num papel Você pode fazer o desenho que quiser Eu estou fazendo a lista Traz a criança também para fazer Isso É ótimo Não precisa perfeição Tá, gente? Pode brincar só com duas cores Pode Você trabalhou com várias cores Também Tá Agora deixa eu ir para outra aqui Vamos para Qualquer giz de cera funciona? Porque tu sabe que tem tantos aí no mercado Sim, tem tantos, né? Pode qualquer um Então é bacana esse artesanato Porque a gente que tem criança em casa A gente pega e vive cheio de restinho de cera Isso, é Para quem tem fio tem que ter Às vezes a gente joga fora Porque fica ali sem usar Mas olha que ideia bacana Para você usar aqueles restinhos de cera Tem até outras maneiras, né? Hoje em dia, pela internet A gente acha várias técnicas também, né? Eu já vi também derretendo o giz Você pode fazer várias coisas também Então eu acho que vale procurar, né? Já vi fazendo até cosmético com cera Isso Então assim É muita criatividade É muita criatividade Procurar, tá? Aqui, como eu falei Eu estou fazendo listras Mas você pode fazer Bolinhas Pode fazer até o contrário, né? Assim Isso, é para baixo, né? Faz vertical Em vez de horizontal Ela fez ali bolinhas Aí embaixo É, deixa eu mostrar essa aqui, ó Essa bonequinha aqui, tá vendo? São várias bolinhas Ficou muito mentindo também Fica legal o efeito, né? É porque ela é pequenininha Mas se você tem um objeto maior E parece flores Também fica legal, né? Aqui, na caixinha Tá vendo? Eu fiz só Uma cor Ó, ela fica um riscado Fica tipo uma pátina, né? Aqueles risquinhos Legal E aqui eu já fiz a flor com giz Mas eu peguei o pincelzinho com a tinta acrílica E fiz uns detalhes Tá? Tá Passou isso? Coloriu? Então, passou, coloriu Eu já trouxe uma aqui Essa daqui é pequenininha Para mostrar, ó Tá vendo? Aqui já está toda com giz O rostinho eu fiz com tinta acrílica Tá bom? Aí a gente pega O nanquim O rostinho já é um desafio maior, né? Porque tem que ter É, aí o rostinho você tem que saber Bem fininho, né? Se der uma pingadinha Depois eu vou Tá vendo? Passa na peça toda Interessante para você estar pagando tudo Não, é? Você tem essa sensação Ah, estragou tudo Né? Ó, vai passando Passa na peça toda Funciona só com o nanquim preto Ou dá para fazer outro? Tem o azul, né? Tem o nanquim azul também Eu não usei o azul ainda Como eu te falei Eu descobri essa técnica há pouco tempo Na verdade eu já conhecia Só que eu nunca tinha feito Trabalhado É Aí eu resolvi fazer O objeto Bom, aqui, ó Passou Você tem que aguardar secar Né? Tem que estar bem Tem que estar seco Claro E aí você vem com a palha de aço Que é o bombril, né? E vai, ó Como se fosse limpando Limpando E claro Quanto mais claro você quiser Você tem que passar mais o bombril Tá? Se você quiser deixar mais escuro Você não passa tanto Não esfrega tanto E também gera tipo um brilho, né? Isso Porque aqui com o nanquim Ela fica fosca Isso E ela vai ficando mais enceradinha Assim É gostoso de fazer Que incrível E você pode fazer vários desenhos, né? Não precisa ser Nunca eu ia imaginar Que era assim que fazia esse negócio Pra mim eu tinha passado Uma tinta preta por baixo E depois vindo com o giz de cera É um efeito bem legal, né? Então às vezes você tem um objeto em casa lá Que já tá feio, né? E aí você passa uma tinta branca nele E aplica Pede até o seu filho, né? Pra sua filha Pra fazer um desenho com giz Aí vai evoluindo, né? Isso Pra um tamanho maior Pra um vaso maior Isso Bacana fazer numa peça pequena primeiro É, vai treinando, né? Faz numa pequena Depois passa pra uma maior E é muito livre, né? É, não tem erro Você faz as formas que você quiser Faz quadrados, retângulos Aí você faz da sua criatividade Até um desenho mesmo Uma mandala, uma flor É bem prático Aí depois que você lixar tudo Você vem com verniz Faz uma sujeirinha na mão É, é Isso faz Eu não vou passar nesse daqui Porque eu não acabei de lixar Esse daqui Essa daqui eu não passei Também fica, né? É, fica É bom botar um papelzinho embaixo, né? Mas depois passando um paninho Eu usei o verniz acrílico Tá? Eu usei o semibrilho Que é o acetinado Ele não dá aquele brilho Mas também Ele dá um leve brilho, sabe? E fica Protege a peça É pincelado É, e protege Tá? Ih, não Esse pincel não Peguei errado Peraí Vou pegar aqui onde ele sujou É o do nanquim, né? É, do nanquim Tá? E aí é só passar o verniz Quantas camadas? Eu passo uma só Só uma? É Uma só E você pode também aplicar Se você não quiser aplicar com o pincel Porque quando você aplica Você não pode ficar passando várias vezes, não Senão o nanquim vai saindo Vai manchando tudo Tá? Você pode aplicar o verniz em spray Bem mais prático É mais prático Esse é da Trucolos É muito bom E esse aqui É o verniz acrílico acetinado Esse pode usar mesmo no ambiente fechado? Eu não gosto muito não É bom, né? Porque o cheiro é Sempre fica um cheirinho, né? Se for no ambiente aberto É Ou então sai, né? Sai da telinha Esse aqui já não Esse não tem cheiro Mas esse aqui sempre tem um cheirinho É bom falar isso Porque faz mal, né? Usar de repente uma máscara no rosto Isso E aí é só aplicar Foi rapidinho, viu? É, hoje foi rápido Hoje foi rápido Mas bem interessante Muito bacana Nunca tinha visto essa... É, e pode fazer em vários objetos Num vaso, né? Que eu falei Às vezes você tem um vaso de cerâmica em casa Já tá aquela planta Já tá... Tu que trabalhas com artesanato Passa a dica pra gente É bacana então ter uma variedade Uma gama de produtos Ou... Porque eu já vi muitas pessoas Que só trabalham com aquilo É Só trabalham com aquele negocinho E acabou Porque eu vejo que você trabalha com muita coisa É, eu gosto De testar vários materiais, sabe? Funciona bem? É, eu gosto também de misturar Às vezes você... Eu agora tô querendo fazer numa tela Porque eu pinto, né? A tela Então eu já pensei assim Será que o giz vai funcionar na tela Se eu fizer esse efeito Então assim, eu gosto de descobrir Vários materiais por isso Porque ela já trouxe aqui lã Ela já trouxe aqui Aqueles guardanapos coloridos Isso, decupagem É muito legal, né? Muita coisa Aí eu fico assim Uau, como é que a Jéssica consegue? É, e às vezes você tem Eu acho que quanto mais você conhece os materiais Você, vamos supor Você tem um objeto em casa Talvez uma pintura nele não fique legal Mas uma colagem fica Né? Com um guardanapo Que fica tão perfeitinho, né? Parece que nem tem nada colado Então eu acho que isso é legal Então pronto Aí é a dica, gente Vai variando, né? Vai testando E o mercado, ele muda, né? Isso E hoje em dia As pessoas têm necessidades diferentes Esses canais no YouTube A gente encontra várias dicas, né? Você encontra muita coisa Hoje a gente falou sobre a diabetes infantil E as nossas especialistas falam assim Vai lá na internet, procura Não falta informação, né? É aqui para o treinado também É, você tem que ter cuidado Porque tem algumas coisas que não são É, observa É, tem que ter cuidado Ficou a dica aqui da Jéssica Daqui a pouquinho a gente volta Com mais Espaço Feminino Infelizmente chegou o nosso último bloco Como passa voando esse programa Principalmente quando tem, assim, né? Sistemas bem interessantes E a gente falou hoje sobre diabetes infantil Fizemos aqui, agora há pouco O artesanato, né? Com a Jéssica Pichotto Super interessante E eu quero já agradecer Os nossos parceiros Estou vestindo hoje Como você pode ver Uma roupa bem romântica Super feminina Aqui com essa renda Um bordado É, tem aqui a Como é que chama? Os babados Eu acho super feminino, né? Estou aqui com essa blusa florida Azul E tudo isso é lá Da Teodora Veste Você que está em São José dos Campos É bem pertinho Pega aí os contatos, tá? Mas ela também faz Envia para todo o Brasil Está aqui, ó Ficou bem feminino, né? A gente tem que se cuidar, né? E eu quero agradecer O cuidado e o carinho da Lu Lá da Teodora Veste E também Da Fairuz Fairuz Eles são parceiros Elas são parceiras E a gente trabalha Sempre compondo Bem assim, ó Para a roupa que eu vou usar Elas olham A pulseira dourada Cheia de detalhe Um anel com pedras São semi-joias Ainda tem o brinco, ó É um conjuntinho Fica super lindo Feminino Muito obrigada também A Fairuz Então, entra lá no Instagram deles Entra lá no Facebook E conheça as peças Tem peças modernas Tem peças românticas Tem peças Mais hippies Para todo tipo de gosto Deus abençoe Meninas Quero agradecer A participação de vocês também Obrigada Daniela Siqueira Que veio aqui É nutricionista E passou aqui Todas as dicas Você que perdeu Esse programa Gente Você tem que Ver de novo, tá? Vai lá No nosso canal do Youtube E assista Também quero agradecer A Denise Portugal Que é endocrinologista Orto-molecular Obrigada Foi muito importante Essa participação também Sem dúvida nenhuma Aprendemos muito Né, Carla? A Carla e a Jéssica Que estavam escondidinhas ali Aprendemos muito Vamos colocar em prática Obrigada, Carla Também por essa participação Eu te agradeço Vai cantar agora No finalzinho do nosso programa E também a Jéssica Por sempre trazer Esses artesanatos Super criativos Eu adoro E sempre assim Muito fácil de fazer A gente olhando Não consegue desvendar Os mistérios É Mas você ensinando Ela ensina tão bem E a gente vai aprendendo E aí você vai desenvolvendo também As suas técnicas Né, porque também Eu creio que o artesanato é isso É uma coisa muito pessoal É uma peça única Ninguém tem Nenhuma igual E a técnica tá aí A gente pode usar Em várias coisas Não só No caso no vaso de cerâmica Tem uma técnica Você pode usar Em uma tela Em outra coisa Então eu acho que isso que é legal É aprender a técnica Depois você decide onde faz Né Você me traz assim Um objeto, né Mas de repente Aquela técnica Dá pra fazer um brinco Uma pulseira Isso, né Eu acho que vale Criar, né Essa técnica mesmo Eu acho que dá pra fazer Naquelas pulseiras de madeira Tipo um bracelete Pois é, aí tá vendo Mais uma ideia É, bem fluidinho Muito obrigada Pela presença de vocês Tá Quero mandar um beijo Pra você que tá em casa Entra lá no nosso site Lá no nosso site Você vai conhecer Toda a programação Da Boas Novas Você também pode Através do site Se tornar um semeador Da Boas Novas É só você fazer ali Um cadastro E aí se tornar um semeador Qualquer dificuldade Liga pra cá Pra gente E se torne um semeador Da Boas Novas O semeador da Boas Novas É aquele que oferta Com o que puder Um real por dia Que seja E sobretudo Com a sua oração Entra lá no nosso Facebook No Instagram Tá E aí compartilha Com os teus amigos Com as tuas amigas Com toda a família Que o Espaço Feminino É um programa Pra todo mundo E está no ar Sempre aqui Às 16 horas De segunda À sexta E na internet Fica pra sempre Tá bom? Vamos de boa música Então agora? Vamos Grande beijo pra você Vamos lá Carla Garcia Cantando Por tua graça Tudo que tenho e sou Vem do teu amor Manifesto lá na cruz Tudo que tenho e sou Vem do teu amor Manifesto lá na cruz Pois tua graça Me alcançou E teu sangue Me lavou Me deu novo Fuleto De vida Me trouxe paz E alegria Por tua graça Nova vida Liberdade Para mim Mudaste o meu ser Transformaste o meu viver Me trouxe esperança E paz Tudo que tenho e sou Tudo que tenho e sou O teu amor Manchester Edefined Wert Tudo que tenho e sou 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 Elise Me trouxe paz e alegria Por tua graça nova vida Liberdade para mim Mudaste o meu ser, transformaste o meu ver Me trouxe esperança e paz Pois tua graça me alcançou E teu sangue me lavou Me deu novo fôlego de vida Me trouxe paz e alegria Por tua graça nova vida Liberdade para mim Mudaste o meu ser, transformaste o meu ver Me trouxe esperança e paz Não sei como agradecer Por tão grande amor Pois sei que não mereço mais Por tão grande amor E eu não sou Toda glória ao Senhor Pois sei que não mereço mais Pois sei que não mereço mais